E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Nós começamos então agora a gameplay do Rui. Ele é um jogo diferente, tá? Eu, na verdade, joguei um pouco. Eu fiquei curioso, assim, pela chamada dele, pelo trailer do jogo, né? Ele mexe com cores e aí você escolhe uma outra cor para poder habilitar alguma coisa diferente no mesmo mundo, tá? Eu achei bem curioso, tá? Eu achei ele meio longo um pouquinho, tá? Nesse pouco tempo que eu joguei, mas vamos ver como é que vai ser. Eu adquiri ele na Epic, tá? E o preço dele, fora da promoção, é R$28,99, tá bom? Então, vamos ver. Eu... Então, o que que ele tem ali como descrição do jogo, né? Ele fala que o Rui é um vibrante premiado à aventura, né? De quebra-cabeça. E é bem isso, ele de quebra-cabeça, tá? Esse é o estilo do jogo correto. Então, o que você altera o mundo ao trocar a cor, né? Ele altera questões do ambiente, tá? Aí ele até tem uma... Eu, no meu caso, eu sou daltônico, né? E ele tem um... Inclui um suporte completo para pessoas daltônicas, né? Que bom. Então, tá. Aí conta com símbolos, tá? Vamos ver como é que funciona aí. Eu não lembrava disso agora, eu tô vendo a descrição, né? Mas ele tinha mesmo esses símbolos para ajudar os daltônicos. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar desse jogo antes da gente começar aqui. É... Ele... Ah, ele mexe com uma ideia de arte, né? De cor, né? Ele tem... A trilha sonora também é legal também, é bem trabalhada. Então, tem arte tanto no som, né? Nas músicas como nas cores, tá? Então, vamos... Vamos começar, né? A outra coisa que eu tomei nesse jogo, né? Ele tem uma característica meio... Eu não fui muito longe quando eu testei tal jogo, né? Mas eu... Mas ele é meio sombrio, né? Ele é bem escuro, tem os detalhes... Vamos ver... Quando muda de cor, aí dá uma... Aí dá uma mudança... Alterada, né? Dá... Dá mais vida, né? Então, nós temos aqui no controle... Eu tô usando o controle... É pra computador e pra Xbox, tá, gente? Então, o botão A, ele pula... O X ainda não faz nada... O Y também não... E o B também não... Deixa eu testar já os outros... É, não... Nenhum... O analógico serve pra andar aqui, ó... As setinhas... A cruzinha, né? Não serve pra nada aí, não... Vamos lá, então. Só dá pra andar e pular até agora... Mas esse... Então, esse jogo... Tem uma característica meio que nem arte, né, gente? O estilo dele, né? Vamos lá... Ó, esse envelopinho... O que que ele tem aqui? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Tá legal, então. Beleza, vamos pular aqui. Então, como eu falei no começo, é um jogo mais de cabeça, tá gente? Vamos lá, vamos lá. Sinceramente, não lembrava que era assim o começo. Eu lembrava de uma cidade. Então acho que é mais pra frente que aparece a cidade. Não sei, eu tô achando o caminho meio longo, acho que vai ter coisa pra ele voltar aqui. Não sei, tá com cara que vai ter alguma coisa. Ué, como é que ele vai pular isso aqui? Pera aí. Era um sonho, né? Ah, ele tá de gravatinha, eu tô dormindo. Ah, achei engraçado isso aí também. Que ele esbarra nas coisas e as coisas saindo do lugar aqui. Tá, vamo lá. AOL. AOL é o da esquerda aqui, né? Legal, então. Um ambiente todo cinza por enquanto, né gente? Ó o X. Ó, pra cima, o L pra cima entra nas casinhas, tá? Ah, olha só, tem um treco amarelo aqui. Então ele tem que... Parece que ele tem que aprender a cor, uma coisa assim. E aí desaparece. Ah, olha só, ele achou aqui. Uma curvinha aqui. É, pra mim é um azul, tá? Já falei, dá o tônico, né? Fazendo gameplay de jogo de cores, né? Ah, mas pra mim é totalmente azul. Ó, apareceu um envelope aqui. Ó, é azul, é azul mesmo. Ó, é azul mesmo. Então, então tá. Ó. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. O start... Ah, deixa eu voltar aqui, peraí. Resume... É esse mesmo. Start e o... E o pausa... Vem aqui no menu, tá gente? Poxa, ele veio... Cadê o... Resume... Restart level... Start new game... Options... Controle, tudo bem? Vídeo... Vamos por uma cor... Aqui é blind, né? Options... Vídeo... Ué, não só vou, tá? Vamos ver se... Resolução... Opa, vamos mudar aqui. Não, tá... Tá no máximo aqui. Subtitles... Tá. Na verdade, assim... Eu tô vindo aqui, gente... Pra tentar... Queria achar o... Acho que é esse color blind. Pro daltônico, tá? Aonde o crédito, tá? Ele não tá salvando, peraí. Ah, salvou. Legal. Tá, deixa eu ver uma questão aqui. Cadê o... Eu não consigo mudar de cor ainda. Então tá. Ah, olha só. O color blind, ele botou aquele símbolo ali, ó. O amarelo tem esse símbolo que parece uma montanha, ó. Um negócio assim, né? Eu queria ver o azul. É, o azul não tá aparecendo aqui agora. Vamos lá. X1 Olha onde é bonito. Legal. Os barquinhos aqui vão, né? Vamos ver na casa dele se apareceu alguma coisa diferente. Às vezes aparece, tá, gente? Olha os livros voltaram no lugar. Uhum. Ah, o azul, olha o que que é. O azul tem esse símbolo... Parece uma lua, né? Legal. O que que tem aqui é só... Ah, aqui ó. Tem uma escada. Então, não tem nada aqui em cima. Ó, aqui também. Deve ter uma jogada aqui de cores. Que ative alguma coisa aqui. Uma escada. E ele pega aquele negócio ali, tá? Opa. Tá. Ah, aqui tem um... Pra mim parece um rosa, hein? Esse símbolo aí. Então, é um jogo meio longo, tá, gente? Então vamos acelerar. Vamos lá. Aqui, olha só. Essa porta aqui cinza. Eu acho que se tivesse o mundo todo cinza não ia estar aparecendo, tá? É que eu não consigo voltar o cinza. Daqui a pouco acho que vai ensinar alguma coisa, tá? Ó, a lua ali. Aqui, ó. Ah, a rua é o nome do rapaz, né? Então vamos ajudar esse minerador pra sair daqui, ó. Ah, olha só o símbolo aqui em cima, gente. O R. Ah, tá aqui. Ó, vamos ativar o azul. Ah, tá. Sumiu aqui. Desaparecendo, tá? Peraí, então vamos voltar aqui. Eu quero mostrar pra vocês a ideia desse jogo, tá? Aqui ficou tudo azul, né? Ó, sumiu a porta. Entendeu? Ó, se eu boto no preto... Ué. Eu não posso escolher o preto. Tá. Então tá. Eu não consigo escolher o preto. Mas é que tava cinza então aqui. Agora ficou tudo azul. Olha só, tem um... Uma cara meio tenebrosa, né? Mesmo com tudo azul aqui. Vamos lá. Ó, aqui também. Ó, go back não. Tá. Eu tenho que fazer virar azul pra desaparecer isso aqui, tá, gente? É assim que funciona o jogo. Vamos embora, vamos embora. Olha só. Eu fui ver se tinha alguma coisa ali naquela flor da fonte. Se eu escolhesse outra cor ou azul ia aparecer, ia aparecer aqui essa... Essa... Essa pedra, esses blocos aqui, né? Então quer dizer assim, ó. Toda vez que eu clique aqui no R, consigo ver se tem alguma coisa escondida aí. Que possa aparecer, tá? Alguma porta, alguma coisa assim. E ele abre pro mapa todo. Tem uns caminhos longos, né? Então achei que tinha... Era fácil ter coisa escondida. Dá uma portinha aí. Tá. Vamo... Vamo fazer o azul aqui pra desaparecer aquele... Aquele bloco de pedras, tá, gente? Só ver se não tinha uma porta aqui, não. Não tem portas. Opa! É, eu acho que ela falou alguma coisa que não podia cair, né? Eu... Me bato um pouco no inglês, vamo lá. Aqui é a mesma coisa dos blocos, né? Então vamo por o azul aqui. Ó, ele já cai. Ah, tá. Aqui vai ter que arrastar aquele bloco. Com certeza. Vamo lá. Agora tô começando a lembrar aqui. É, segura o X. Tem bastante coisa assim de quebra-cabeça, tá, gente? Pra empurrar não precisa segurar o X, tá? Ah, tá. Tem que puxar pra cá. Ó, basicamente o primeiro quebra-cabeça, né? Ó, aqui caem umas pedras. Ah, tem muito disso, tá, gente? Aqui, por exemplo, se eu ativar o azul, já vai complicar pra mim, tá? Vai cair as pedras. E o pior é isso aqui, ó. Vou perder essa ponte aqui, tá? E eu vou cair nos espetos ali, né? Ó, tem que puxar aqui, ó. Ó, aqui também não dá pra pular. Mas dá pra fazer o seguinte, ó. Deixar aqui, ó. E deixar cair. Vamo lá. Show de bola, hein? Não tem como voltar, né? Ih, olha só. Tá, vamo lá, vamo lá. Não tem o que fazer aqui. Eu só tenho o azul mesmo pra trabalhar, né? Depois vai ficando complicado, né? Com mais cores. O jogo, ele vai trazendo quebra-cabeças mais difíceis, tá? Ó, ali tem pedra. Ó, as pedras vão vir com tudo aqui, tá, gente? Deixa eu pensar. E eu não vou conseguir pular aqui, ó. Ó a jogada aqui, ó. Ó, até agora eu não fiz feio, hein? Então, já dá um like lá pra ajudar o canal, tá? Que eu tô fazendo um jogo bonitinho, hein? Vamo lá puxar, né? Vamo puxar. Ó quantas pedras lá, olha só. Aqui tá, aqui tem uma jogada que vai cair as pedras. Eu não quero que esse aqui me atrapalhe de depois passar ali, né? Acho que aqui tá bom. Opa! Porque se tivesse muita pedra aqui ia ficar com... Não ia conseguir sair, né? Ó, tem uma escada ali, hein? Ah, eu acho que essas pedras voltam, olha só. Quer ver? Vamo voltar aqui, ó. Ó, agora eu lembrei. Porque aí dá pra... Ó, dá pra subir aqui, ó, gente. O que será que tem aqui? Ah, uma porçãozinha, olha só. Tem que achar uma... Nossa, achei uma de 28, hein? Eu não percebi se teve alguma outra jogada dessa lá pra trás, né? Vou deixar quieto, ó. Ó, não tem como se esconder aqui. Eu vou ter que abrir e sair correndo, hein? Ele não se abaixa, não dá pra ver nada lá pra baixo, tá? Eita! Nossa, aí. Aqui, a jogada. Vou subir aqui. Agora eu só quero voltar aqui, gente, só pra... Ali tinha alguma coisa, né? Tinha uma escada, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É nessas que eu morro, né? Ah, aqui a escada. Deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, o bichão, hein? Acho que é amigo, né? Não sei, parece. Vamos ver se ele vai mudar uma outra cor aí. Vamos deixar tudo cinza por enquanto, hein, gente. Olha, outra cor, ó. Show de bola, hein? Dá um like pra mim, hein? Que cor que essa é? Um roxo. Aí tem um símbolo, olha só ali, que ajuda o daltônico, tá? Parece uma ampuleta, né, o símbolo. É, parece um roxo, hein? Gente, ó, vou ter que voltar aqui, tá? Ou não? Vamos seguir em frente, tá? Eu não sei se tinha mais coisa lá pra aquela pedra que caiu, mas vamos seguir em frente aqui pra não demorar. Que a minha ideia não é fechar o jogo, tá? Vamos ver, se eu curtir bastante eu fecho. Olhem só. Essa porta aqui é a roxa, quando você bota roxo no fundo, ela desaparece. Então agora eu já consigo trabalhar melhor com duas cores, tá? Tchau. Tchau Então meio cabeça, né? A historinha também. assim gente eu curto tá eu acho que é um jogo bem diferente, bem criativo e nossa os mapas são longos né os cogumelos, deixa eu ver se mudar a cor, é cogumelo também, mesma coisa eu achei que pudesse mudar um pouco o ambiente, tem outro jogo que tem isso também que você muda a cor e muda o personagem também, o que tá perto dele eu não lembro agora o nome do jogo vamos correndo hein eu dou uma olhadinha se não tem nada escondido, aquela porta é azul, quando você escolhe azul ela desaparece olha que jogada legal aqui, deve tá tudo, acho que é azul ou roxo, quer ver, aí ó deixa eu escolher aqui é nessa que fazendo com pressa né, a gente escolhe a cor errada e cai no buraco né hum, o que que tem aqui, peraí, é o azul né opa, olha só, e tem cores aqui, ó, tinha espeto ainda do outro lado hein, deixa eu ver aqui ó, será que ele morre se eu fizer a cor bem na hora que ele tá indo, será gente acho que não deixou, eu tentei fazer agora só pra testar pra vocês mas não deixou ativar a cor, pelo menos é sempre um secutivo, tá, aqui ó, jogado aqui Por enquanto é uns quebra-cabeças fáceis, tá? Mas eu lembro que depois começa a complicar Nossa, eu lembro que eu já errei um... opa! Ai ai, que cor que eu tenho que escolher aqui Se eu escolher o roxo vai desaparecer esse aqui Nossa, vamos lá Ó, vale um like, hein? Ai 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 Ó gente, lembra que eu já joguei isso aqui, mas faz tempinho, hein? Passei bem ali, hein? Ó, ele não deixa escolher a cor que tá ali, ó Deixa eu ver o que ele fala, não fala nada, só não deixa Vamos agora... opa! Ah não, eu tava escolhendo a cor errada É mais de qualquer forma, não deixa, tá? Vamos lá Ou ela não empurra Esse ele não empurra, tá gente? Ah, esses são os blocos, né? Aqueles outros são caixotes ali Dá pra ver, olha só Olha lá Olha lá, tem um risco no meio ali, em diagonal É um caixote Esse aqui é só um bloco de pedra Aí Nossa, esse aqui eu lembro que eu errei um monte Não tem mais de finas contas aqui Ué Eita Tá, pera aí Ah, pula aqui, ó Espera aí, que cor que eu escolhi o azul? Ó, viu? É difícil, hein? Ah, tá, aqui tem que pular Opa Tem que pensar rapi... Opa Nossa, não posso fazer feio aqui, né? Tinha que ter uma troca de cor fácil, rápida aqui Tá Eu tenho que pular e escolher o roxo Isso E olha só a jogada, gente Quando você pula e começa a mudar a cor Ele vai em câmera lenta, mas ele cai, tá? Então não é fácil não, tá? Acho que ele vai dar outra cor Esse carinha aqui dá as cores Acho que é outro negócio Que nem aquele de uma pirâmide De um, sei lá Um lugar onde tem as cores Olha aí Outro tinha uns cavalos Acho que é um cavalo maior Aí tem outro Um ser com perna de polvo Essas coisas aí Vamos lá É um amarelo, né? Tá começando a ficar difícil, né? Então vamos ver se eu faço a gameplay até completar Vamos ver até onde Que eu acho que todas as cores vai ser difícil Aqui é a mesma jogada, tá? Quando tá amarelo Tudo que tá amarelo some Então escolhe qualquer outra cor Um laranja, né? Vamos ver o que ela vai dizer aqui Laranja Aí é daltônico, né? Assim, é um jogo bem curioso, tá? Pra mim, pelo menos É um estilo bem diferente, né? Vocês veem Com poucos detalhes, né? Eles Eles criam um mundo bem interessante, assim E criam uma jogabilidade diferente do Innova Innova, né? Mais nova que os outros jogos É uma ideia diferente, né? Não sei até Se vocês conhecem Algum outro jogo parecido Que veio antes Aí comentem, hein? Se essa ideia já foi usada, né? E tá sendo só uma cópia, né? Lembrando Toda vez que eu Entro numa área grande aqui nova Eu ativo aqui Só pra ver se tem coisa escondida Mas coloquem aí nos comentários Se vocês já conheciam esse estilo, tá? Com outro jogo Que isso aqui é novo, tá? Ó, aqui é fácil E eles têm que me dar um quebra-cabeça fácil, né? Pra não fazer feio, né? Show de bola Eita Eita Ah, olha só Eu voltei Tá, gente Então vamos fazer o seguinte Eu fiquei encucado naquele Naquelas pedras Vamos voltar ali E vamos já dar uma olhada Se não tem nada secreto aqui, tá, gente? Aqui Eu queria testar aqui Opa Vai Legal Show de bola aqui, ó Mais um Será que ele morre da altura? Não, não morre O cara quer Fica testando, né? Mas é Pra mostrar pra vocês aí Apresentando o jogo E já mostrando como é que é, né? Vamos lá Vamos lá Assim, o Esse é o mais rápido que ele vai, tá, gente? Vamos lá Desvendar os quebra-cabeças Olha Aqui tem uma potinha Tá Uma Uma Portinha não Uma As pedras, né? Ó Ó Ó O cinza ele nunca volta, tá? Vocês viram, né? É Ali não tem como subir Legal, tá? Queria achar, eu tô voltando Quase aquelas pedras, tá, vamos ver Se eu, aquele caminho que eu não fui, tá Nossa, aqui tá cheio de pedra Ah, eu vou bater nele, olha só O que que faz se eu mudar isso aqui, vamos ver Não faz nada, a água passa pela pedra Tá Não tem porta secreta ali Nada secreto Tá, aqui vamos com calma, né Hum, aqui Ó, aqui não tem nada pra Se tivesse outra cor que eu pudesse subir, ó Mas não tem Ah, eu consegui voltar Eita Ah, mas eu não tinha outras cores, né Por isso que eu nem Ah, aqui, ó, peraí Hum, aqui, ó, jogada, gente Aqui, ó Nossa, na hora que eu pulei até pensei que ia cair A gente começa a ficar na dúvida se Aí, ó, terceiro, hein Show, hein Um like, hein, galera Peraí, deixa eu ver se não tem uma porta aqui Nada Agora, pra que que será que serve aquelas Aquelas poções ali, né Então, toma cuidado, hein Quando mudar a cor pra não Não cair nos espetos aí Aqui Se esconder aqui, né Vamos lá Opa Não tem nada ali em cima Ó, tô de parabéns por enquanto, hein Não vê nada Nossa, vocês não fazem ideia Primeira vez que eu joguei O que que eu morri nessas pedras E tudo Pra entender como é que funcionava isso aqui Tá, então Aqui é jogada, tá, gente Vamos fazer ficar azul Esse azul meio verdinho aqui Opa Vamos descobrir se eu tinha tido na frente ou não, né Vamos lá Ah, a poção aí, ó Essa que eu queria pegar Legal, hein Quatro de vinte e oito, hein Vamos por Laranja Mudar um pouco o estilo Ah, então, vocês viram Aí não tem outro caminho ali Era só pra pegar poção E agora ele volta naquele jogo que eu fiz O comecinho, eu não lembro se tem alguma coisa Não, acho que eu já fiz tudo Ah, aqui os cavalos marinhos, né Não sei qual que vai ser mais rápido Eu acho que é mais rápido voltar por aqui Pra não segurar muito vocês Aqui, ó Que ali é aquele caminho que vai É o caminho que vai dar pra Ainda pegar as outras duas cores, né Então é um caminho longo A gente vai até testar se dá pra voltar, né Vamos lá Como é que eu faço Hum, acho que não vai dar pra voltar não Olha Não dá Tá Que bom que eles já mostraram bem no começo Parece que não dá Opa A pressa, né Gente Aqui é errado, então O jogo tinha que ter uma portinha aqui Pra voltar pro início, né Aí foi uma falha dele Pra pessoa não Ter que fazer todas as fases de novo Sem motivo, né Então vamos acelerar Como é que é Slash, dash, né Bater e correr Só que ele não bate ninguém, né Uhum Não vai cair Quando chegar numa escada tão longa Não podia cair no finalzinho Mas legal Eu, na verdade, já tinha esse controle Quando eu comprei o jogo Mas eu não tinha testado É melhor Jogar controle Então No jogo até avisa No começo Recomenda o uso do controle Aqui, ó Põe amarelo Posso passar tudo Show de bola Aqui, ó Toma cuidado, hein Legal, legal Aqui são as pedras Tá Tem uma hora Que começa a dar um nó Na cabeça Aqui fechou Usando amarelo Fica mais fácil É o laranja, né Tem que dar uma pensadinha Aqui, ó Ficou mais fácil Com três cores Então aqui tem outro Não sei se é lá Santuário Alguma coisa assim, né Aqui que eu peguei a cor Amarelo Acho que foi Amarelo Correndo, correndo Eu acho que eu joguei bastante Tá, gente Agora tô começando a lembrar Acho que eu tinha pego Até a cor vermelha E outras aí Nossa, bem mais fácil Esse controlinho Recomendo Comprar um controlinho Controle Pra poder jogar Aqui Escolhe a cor E some, né Porque a cor do fundo Fica igual A estrutura, né Aquela caixa Ou a pedra Então ela desaparece Até as portas Tá, fechou então Aqui essa mina Ah não, olha só Tem uma passagem aqui, ó Gente Aqui Só que eu já vi Que tem vermelho, ó Ali tem amarelo O vermelho Essa gente não faz ideia Esse símbolo ajuda muito O daltônico, tá Legal que eles pensaram nisso Ó, mas eu tô curtindo Vai ser legal Fazer mais de um vídeo Só vou me arriscar Fazendo mais vídeos Eu vou pegar Quebra-cabeça Mais complexo Me arriscar De fazer feio Eu não vi Eu acho que quando ele morre Ele volta Cadê? Aqui não fala nada de vida Não Vamos deixar Ih, já mudei a cor Eu não queria mudar Mas também agora Com três cores Não tem problema, né Dá pra mudar a cor Bem tranquilo E voltar pra outra cor Nossa, achei que era rapidinho Esse caminho Que eu peguei aqui Mas não Esse então Ele vai me liberar Acho que A cor amarela Ou a cor vermelha Porque é o que tá me bloqueando Ali pra frente Olha que legal Interação com o ambiente Ih, azul Não tem Azul não Sei lá o que que é isso Porque esse aqui é um É um verdinho Azul meio ciano, né Ali acho que é mais azul mesmo Não posso Então, o caminho tão longo Eles tinham que bloquear isso logo no começo Pra gente saber Que não dá pra ir pra frente Seguir o caminho Hum, o cara gostou Que interação, né Deixa eu ver se ele cai daqui Não, não cai Ah, ele pula Aqui é mais rápido Poxa, ali foi uma pegadinha, né Aqui não tem passagem Então, tá Preciso do azul, né Aqui eu preciso do amarelo E ali eu preciso do vermelho Vamos ver, então Chegar na cidade Mudar a cor Pra amarelo Pra ver se aparece Alguma coisa diferente, né Ah, já tô na cidade Aqui, ó Aqui não sobe Não, não sobe Ali ele passa pela parede Ah, tinha alguma coisa ali em cima Você lembra Ó, aqui um rosa Tá aqui, não tem nada Deixa eu ver Se eu mudo de cor aqui Tá Era na outra casa Aqui, ó Peraí, vamos falar com ele aqui Uhum Vamos lá, então Cadê aqui? Acho que se eu ativar o amarelo Pode aparecer alguma coisa diferente Ó, a jogada aqui E não é caixa Eu não posso empurrar, tá Mais uma poção E cinco Será que ele vai pegar o barco agora? O que tem aqui no farol aqui? Opa Opa Ela não é amarelo Ah, ele tem uma coisa no subsolo ali, ó Tá Acho que aquele carinha Deve dar uma passagem de barco Vamos ver se o barco não é pressionado aqui Nem vou pular na água Que estranho Que estranho Deixa eu escolher outra cor aqui, ó Pois é, não, acho que ele ia mudar a resposta, né? É, aqui não tem passagem Vamos lá A casa dele Nossa, que tem uns ossinhos aí embaixo da casa dele, hein? Que coisa, hein? Tenebroso, carinha Não, não tem nada aqui Ué, cadê minha passagem? Ué, eu tô Comendo bola Ela tá com duas, três cores Mas não sei Uma coisa que eu deixei passar Aqui eu já fiz o caminho E pior que não tem volta, né? Tem que seguir em frente Aqui tem passagem Amarelo, vermelho Não sei se tem alguma coisa secreta aqui, gente Vamos ver Vamos ao verde Alguma coisa que eu não percebi Ou é alguma conversa com aqueles carinhos, né? É, não tem nada secreto aqui Ah, a porta, olha só Tem uma porta aqui, ó De certo ele vai ganhar o azul, então, aqui Ah, aqui ele não empurra Deixa eu ver É muito grande, não puxa Nossa, mas ele ficou meio zoom Muito perto aqui Tá, aqui eu vou fazer sumir Vai cair aquela caixa ali Vamos ver Acho que eu preciso daquela caixa aqui embaixo Eita, não passa Tá Opa Achei que ele ia não empurrar essas coisas Vamos empurrar Aí ele puxa também Tá, aqui eu vou ficar bem próximo, tá? Acho que aqui tá bom Porque eu vou ter que pular ali naquela caixa, ó E depois ir no laranja Aí Ó, então Ó, fechou mais um like, hein, gente Merde de mim Ué, ah, tá Peraí, acho que tem alguma coisa aqui Ah, olha só Tá, ele tira a cor Mas ele não põe de volta Ah, aqui dá pra pular Não, não dá É muito alto Sei lá Opa Ah, um portinho escondido aqui Ó, tem que pegar aquela chave Opa Deixa eu pensar Acho que não tem nenhum problema Eu posso fazer ele Desaparecer qualquer cor aqui Acho que eu Vamos fazer virar O roxo, né Beleza Aí fica o verdinho Beleza Aqui É, até agora Esse, opa Tem que mudar a cor aqui Tá, agora Também toma cuidado agora, hein Opa Ó, falei pra tomar cuidado O negócio vai cair em cima de mim Deixa eu pensar Opa Ah, tem outra cor aqui Ah, tem outra cor aqui Ah, tá, gente Aqui é a jogada Demorei um pouquinho A jogada é essa Aquele lá de cima não cai Ó Tem que deixar essa Deixa intercalado aqui Porque na hora de pular Eu escolho a cor aqui Ali vou ter que escolher o verdinho Opa Tá, peraí Puxar um pouquinho pra cá Opa Deixa eu ver uma coisa Não precisa ser tão difícil, né Acho que dá pra dar uma puxadinha aqui, ó Ó Acho que vai dar certo Aí Fechou Eita, olha só Tá Aqui vamos ter que escolher O verdinho e o azulzinho, hein Esse aqui eu lembro É uma correria aqui Vou ter que fazer Esse verdinho e azulzinho Depois o Laranja Porque as pedras vão vir com tudo, tá, gente Se eu escolher a cor errada Cai, né No buraco Opa Ih Ó Que difícil Vale o like, hein, gente Vamos lá Tá, ó Eita Tá Opa Opa Então, hein Like line Pra mim Opa Que susto, hein Que não empurra Deixa eu pensar Amarelo Tem alguma pegadinha Tem alguma pegadinha aqui, hein, gente Nesse aqui Tá, eu não posso pôr o roxo Senão eu tô lascado Peraí O verdinho Já pega essa chave Opa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Será que eu não consigo puxar isso aqui O amarelo Acho que a ideia é aqui, ó Verdinho E passar aqui, ó Eu uso O púrpura Não, ali E me escondo, né Aí Já derrubo aquelas ali também Opa, não posso Tá Opa Show de bola, hein Parabéns, hein Pra mim Acho que ele vai achar Outro negócio Daquele tipo Santuário Ah, não Ó As caveirinhas Ah, tá Foi mal Desculpa É A gente colheu Outra cor Também não adianta Os carinhas não ficam Não Não voltam à vida Hum Aqui a jogada De novo Com as cores, né Eita Tinha Olha a fumacinha ali, ó Tem pedra rolando ali Nossa Qual que é a próxima Qual que é a próxima Eita A primeira vez Tá, beleza Valeu, né Eu achei que ele ia voltar Lá na casa dele Não, ele voltou aqui Tá Que cor que é aquela ali Amarelo O verdinho Aqui, ó O roxo Nossa, tem que pular Tem que mudar a cor Eu acho que eu fui até aqui, tá gente Pelo que eu lembro Eu não fui muito depois disso, não Acho que eu achei bem difícil Ainda mais usando o teclado Queria ver aqui Achei que tinha alguma coisa secreta ali Não tem, não Oh, parabéns Deixa eu botar lá no comentário Parabéns, sim Ah, acho que agora ele vai dar cor azul Cor vermelha Amarela, sei lá Eu passei aqui, sim Que eu lembro que eu consegui a cor Eu acho que eu consegui a cor vermelha, sim Então Ó a rosinha Legal, será que eu consigo todas as cores, hein Vamos lá E tem alguma coisa Uma caixa rosa Lá no começo, hein Então É um jogo que você tem que Tipo, ele é meio longo, né Meio demoradinho Mas tem hora que você tem que pensar rápido Eu sempre faço aqui, ó, gente Pra ver se tem alguma porta, tá No caso vai ser a porta amarela escondida Que eu tô usando fundo amarelo, tá Deixa eu ver Vamos usar o rosa aí O que que tem aqui embaixo? Não, peraí Eu acho que Vamos ver se tem aqui em cima Primeiro Tá, cara que seria Ali é uma porta Vamos por baixo, então Vai que tem só uma poção aqui Ah, precisa de amarelo Não tem amarelo Não sei, tá me parecendo que quando é coisa secreta, assim Você não tem que mudar de mapa Então por isso que eu pensei Que essa porta aqui seria O jogo A continuação normal do jogo, tá Ih, mas quebra-cabeça Deixa eu ver Caixa Eu acho que é uma boa empurrar isso aqui Tá aqui, amarelo O verdinho Ué Ah, tem aquela caixa Peraí Não, não vai adiantar Que eu faço o verdinho e ela sono Então tem alguma outra caixa aí lá pra frente Que eu vou ter que achar Ali, pula aqui Tá Ah, ali tem uma caixa rosa Oi, gente Se eu tiver falando a cor aí Errada Não ligue Cara, dá o tônico aqui, tá É bem possível que eu esteja falando uma cor aí rosa E não é rosa O negócio Opa, bem trabalhoso Assim, ó O jogo Ele prende bem a gente, tá Ué Deixa eu pensar O verde Eu não posso fazer virar rosa aqui Será que eu vou ter que puxar ele? Mas assim Eu pensei que o jogo Eu nem ia tentar ir muito longe, tá Mas eu tô curtindo aqui Essa ideia de quebra-cabeça Aqui Fechou Isso aqui pode ser útil Deixa eu ir lá, vamo lá Legal, show hein Nossa, isso aqui Deixa eu pensar Ih, difícil hein Aqui Deixa eu escolher o O verde Opa Legal Tem que pegar uma chave Algum lugar aqui Aqui a chave Aqui não tem nada secreto Ué Aí eu vou ter que ir pra lá Ele não deixa mudar de cor, gente Quando tem blocos atrás de mim Independente da cor Então eu tenho que ir nessa parte cinza E mudar a cor Ó, aqui eu vou poder mudar Aqui tinha um Que cor aqui É, não tem o que fazer aqui Eu vou ter que se eu Vou ter que voltar pelo mesmo caminho Tá, isso eu corti Esse foi fácil Um Ó E agora Primeiro eu pulo, né Ah, aqui tem um amarelo O laranja, desculpe Opa Por que é que eu não Aqui eu posso pular O buraco eu posso Ah, tá Não Ah, não Esse que é pra subir aqui, ó E mais Ah, tá Aqui dá Dá um nó na cabeça Ah, mas olha só Tá, então Esse aqui vai ter que ficar aqui Trazer o outro Show, hein, gente Show, hein, gente Oh, peguei o jeito, hein Oh, peguei o jeito, hein Opa Opa Ah, o preto anda ali Esse aqui Ah, ele não fica Ele não conseguiu passar Ah, eu consigo passar aqui por cima Legal, legal Ah, não alcança Tá O que que tinha aqui? Que cor que era? Ah, essa aqui Que é bem alta Opa Parabéns, hein Ih, olha só Eita Achei que dava Tá, vamos lá Puxar pra cá Deixa eu pensar Que cor que era aquela Aqui, ó Essa aqui, gente Ué, mas como é que ele vai passar? Tinha que ser uma caixa de outra cor Ah, tem amarelo aqui Ah, laranja Peraí, então A jogada é essa Primeiro aqui Oh, showy Tá, vamos deixar aquele verdinho ali Que ele pode ser útil Puxa aqui, ó Puxa aqui, ó Agora sim Então vamos pegar essa aqui Ah, peraí, eu joguei amarelo ali, né? Então Então Vamos usar o roxo Só faltava morrer de novo aqui, né? Tá Opa, legal, hein? Acho que agora eu vou chegar naquele santuário No santuário Opa, ainda não Ué, como é que eu subo aqui Ah Hum, imaginei Tinha que alguma coisa pra cair ali Se não, não tinha como, né? Legal Eita Eita Tá, aqui não dá pra pular O que que tem aqui? Aqui não tem nada Ah, esse aqui, né? Nossa, que sorte Eu acho que ele não cai Hum O que que tinha aqui em cima? Peraí Ah, tem outro negócio ali Agora tem que puxar Nossa, olha só que trabalhoso E de qualquer forma Foi bem pensado Alguma coisa aqui Pra não Não se prender, né? Tá, deixa eu pensar aqui Descerto Aquela caixa Eu vou ter que puxar Derrubar aquela caixa Acho que esse negócio não cai Eu não quero Opa Show de bola Tá, deixa eu pensar aqui Aqui, ó Aqui, ó Some o O roxo, né? Opa Parabéns aí Eita Nossa, olha só Eu digo Que as vezes dá um Confunde a cabeça As cores todas Eu acho que não vai fazer Eu acho que não deve estar muito longe não Tá, outra cor, tá, gente? Ah, ele vai despedaçar, tá? Vamos lá Chegando a próxima cor a gente fecha E... Olha só que jogada Ah, agora O rosa Que aí é uma Quarta cor É uma cor diferente Daquelas ali Aí eu consigo Pular sem Tem que ficar trocando cor, né? Agora não Agora vai ter as quatro cores aqui Eita Falha minha Então vamos lá Aqui é o rosa Não Aqui eu tenho que só mudar a cor Nossa, que é trabalhoso O próximo é o rosa E aqui tem que ir escolhendo as cores Dá pra escolher A cor anterior, né? Vamos ver Nossa Aqui embaixo eu não consegui ver se tinha coisa aqui pra baixo, hein, gente Deixa eu ver Ah, não, acho que é por aqui, ó É, ali nem vou arriscar cair daquele jeito É, deixa aqui, ó Não, acho que eu vou, gente Vou arriscar aqui Talvez entre ali, vamos ver Aí, deu Aí, deu Nossa Seis de vinte e oito, hein Vamos lá, acho que agora é outra cor que eu vou ganhar Não, ainda não Nossa Deixa eu pensar Deixa eu pensar Dessa cor aqui Dessa cor aqui Que é o mais baixo Aqui eu consigo pular, tá? Aqui, ó Sem bater no Sem bater naquela Nos espinhos ali Deixa eu ver que cor que ele puxa aqui Tá, vamos lá Ah, mas ele não tem nada pra pegar ali Ah, não Tem que pegar essa caixa Aí, com certeza, tinha alguma coisa Aqui Fechou É, eu vou ter que jogar aqui Vou ter que ser Ali a porta vai embora Tá Ah, aqui tá mais fácil que aparece Deixa eu pensar Deixa eu pensar agora É, aqui eu não vou poder puxar ele Vou jogar ele aqui mesmo Será que eu fiz besteira, hein Vamos ver Nossa, agora É, não tem outra caixa Estranho Ah, não, não tem caixa Ah, peraí, esse aqui não passa Isso não anda Ah, isso anda aqui, ó Ah, é, então Legal, legal É, não, que não precisa Opa Quase Aí eu vou ganhar outra cor E aí a gente finaliza Esse vídeo, tá Eu acho que eu vou fazer mais um outro, tá gente Eu vou tentar pegar as outras cores Se ficar muito longo assim Eu acho que eu não Só faço mais um vídeo, tá Olha o vermelho É, pra chegar nessa cor Já demorou um pouquinho, hein Faltam mais quantas Faltam três cores, hein O amarelo O azul E eu não sei qualquer outra Vamos lá Só vou sair dessa Dessa gruta aqui O que for Ó É, игры O azul É, é tudo e sem Legal então, eu só vou tirar ele daqui da caverna aqui, não tem nada aqui Curti ó, então é para quem achou legal, sei lá, é um jogo demorado É o mesmo caminho que estou voltando, não acho que é outro É um jogo diferente tá, de quebra-cabeça Mas é um jogo bem trabalhadinho, bem cabeça, bem arte né Legal legal Vermelho Tá, aqui ó, voltei aqui Então eu consegui o vermelho, vou conseguir passar por aqui tá gente E tem o rosa que eu consegui também, que tem alguma coisa na cidade Deixa eu só voltar na cidade E a gente fecha lá Ah, ele pula aqui, legal Deixa eu ver o que aquele carinha vai falando Ué, cadê o barqueiro? Ah sim Um indiano bonito né Tá, aqui o amarelo eu não posso ir ainda Deixa eu ver se no barco aparece O barco aqui não tem nada Deixa eu ver aqui Legal Tá, vamos aqui Não, aqui não tem nada Não, aqui não tem nada Era na outra casa, na casa do minerador né Não, também não é Ué, tinha uma casa que tinha um traco rosa embaixo Aqui ó Aqui Então tá gente Pera aí, vamos só ver Acho que aqui Acho que aqui não tem jogo É alguma coisa que ele vai pegar uma poção Olha aí a poção Tá, achei que era Ó, sete de vinte e oito Show de bola hein Cadê então aqui a casinha Tem coisa aqui, não, não tem varanda Então vamos finalizar aqui O vermelho que é a última cor que a gente pegou Eu agradeço a todos que acompanharam então A gente faz mais um vídeo Deixa eu ver quantas cores aqui Faltam três cores aqui ó Eu acho que dá pra fazer as três cores No próximo vídeo não é possível E aí a gente finaliza em dois vídeos Só até pegar as cores tá Que o jogo acho que é bem longo Bem longo, vai bem Vai muito mais pra frente aí Então acompanho E até a próxima Tchau